Manhã de quinta-feira aqui na Horta do AgroNossa e hoje a tarefa é limpar os canteiros. Estão todos plantados aqui. Vamos dar uma carpinada aqui no meio para tirar o capim intruso. É um serviço meio trabalhoso e bem delicado para tomar cuidado para não arrancar a hortaliça. Acompanha com nós aí o nosso trabalho. Queria aproveitar também hoje aniversário do meu primo Neno, famoso Cláudio Emil Afonso, mandar os parabéns para ele. Parabéns, Nenão. Tamo junto sempre. Não esqueço nunca daquela sainha maia quando nós tinha 12 anos. Abraço. Segue nós, pessoal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti